A morte chega cedo, pois breve é toda a vida O instante é o arremedo de uma coisa perdida O amor foi começado, o ideal não acabou E quem tem alcançado, não sabe o que alcançou E tudo isto a morte, risca por não estar certo No caderno da sorte, que Deus deixou aberto Depois se na mão, leva mais uma vida e sorridente Faz tremer toda a gente, do sábio ao demente Tic-tac, tic-tac, é a hora final Quem carregará o meu caixão no dia do meu funeral? O corpo vai, será que a alma fica? E se fica, continua calma ou cheia de trauma? Nenhuma religião me explica E se Deus criou, quem é a morte para tirar? Será a morte também o Deus? Será que tem o poder de amar? A morte chega cedo, pois breve é toda a vida O instante é o arremedo de uma coisa perdida O amor foi começado, o ideal não acabou E quem tem alcançado, não sabe o que alcançou E tudo isto a morte, risca por não estar certo No caderno da sorte, que Deus deixou aberto Onde está o arremedo de uma coisa perdida Onde está o arremedo de uma coisa perdida Onde está o arremedo de uma coisa perdida